Olá, bom dia. Em João capítulo 14 verso 21 nos diz Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amando o Senhor com toda a nossa força Amar o Senhor com a nossa força é escolher uma vida de fraqueza voluntária e de renúncias. Quando lemos ou ouvimos a respeito de amar o Senhor com a nossa força, logo pensamos no jejum de alimentos e de fato, se abster de algo que amamos comer é uma forma de amá-lo com a nossa força. Porém, existem outras maneiras que podemos fazer isso e que encontramos respaldo na palavra de Deus como, por exemplo, ter um coração generoso em ofertar financeiramente, servir e doar tempo de qualidade a pessoas que necessitam e estão perto de nós. Outras formas de amá-lo com a nossa força é gastar tempo com o Senhor e meditar em Sua palavra, perdoar as pessoas que nos ofenderam e fizeram algo contra nós. Isso é escolher renunciar nossa própria justiça e permitir que o poder do Senhor se aperfeiçoe de fato em nossas fraquezas. Quando escolhemos maneiras de empenhar nossa força e nos colocarmos numa posição de fraqueza, como citamos anteriormente, sem esperar nada em troca, estamos escolhendo morrer para nós mesmos. Amar o Senhor com a nossa força nos exige sair da nossa zona de conforto, é ter a atitude de reconhecer a soberania que vem dele em nossas vidas e uma oportunidade de sermos moldados pelo próprio Espírito Santo, até que o caráter de Cristo, ele esteja formado em cada um de nós e ele, de fato, seja tudo em nós. Ore comigo. Senhor, te peço que possa me ajudar a amá-lo com a minha força. Me mostre no meu dia a dia maneira de fazer isso e me ajude a morrer para mim mesmo. Necessito que o teu poder opere em minhas fraquezas. Amém. Se você gostou dessa palavra, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das palavras. Deus abençoe.